E aí galera, mais um unboxing review, fast review aqui, vamos ver o que tem aqui rapidinho, jogo rápido Eu escolhi eles porque todo mundo fala muito bem e tal, de acabamento, de tudo mais, da qualidade sonora e tudo Eu vou fazer um teste aqui, vou somar eles aos meus 69 Abigail e Barra Pelo fato dos 69 não ter polaridade reversa e eu encomendei esse aqui pra somar com eles É um captador fabricado aqui pela Custom Mini Picapes, lá de São Paulo, entendeu? E eu vou abrir aqui e mostrar aqui pelo menos a cara deles pra vocês Depois eu vou dar continuidade ao vlog aí, o review, mostrar o timbre, vem na caixinha aqui, bem organizado e tal Tem um adesivo aqui, da Custom Mini Picapes Certo, aqui é um captador feito, é um captador custom, personalizado pra mim, é um 69 Da Custom Mini Picapes Agora é só instalar aí e mostrar o timbre aí pra vocês, ok? Já vem com essa fita aqui, blindado e o acabamento é top, viu? Bem vintage mesmo Posição do meio Vamos pular de dar de reversa E galera, dando continuidade aqui O Fast Review do captador Custom Mini Picapes, o 69 que eu mandei fazer pra mim, entendeu? Pra colocar no meio, junto com os captadores best-seller da Fender, os Abigail e Barra Que são considerados aí uns captadores show de bola Eles são limitadas, os 69 que eu tinha É difícil o captador caro, difícil de encontrar E eu mandei fazer o Custom Mini Picapes pra colocar aqui no meio da minha guitarra Às vezes a gente fica querendo os gringos, ver que os gringos são show de bola e tal Aquela coisa toda na cabeça da gente A gente se impressiona muito E aqui no nosso país, no Brasil, tem marcas como a Custom Mini Picapes Malagoli, Sérgio Rosar, esses caras aí Eu já tive captadores também do Sérgio Rosar, do Malagoli E são captadores excelentes Agora esse Custom aqui, ele me surpreendeu Por incrível que pareça Vou mostrar um pouco do clean do 69 de braço E agora eu vou mostrar um pouco do som dele Captador dinâmico O som bem aberto e tal Ficou legal pra caramba na minha guitarra O som dele, ó Fiz ele pra usar junto com o captador do braço E só ele eu curti demais, sabe? Eu gosto de captador que tem bastante punch nos bordões Isso aqui ficou magnífico Mostra um pouquinho dele com um drive aqui Meia 9 de braço Meia 9 de braço Meia 9 do meio Percebe Os agudos são mais presentes Meia 9 de braço Meia 9 de braço Caída, fio Falei tudo direitinho A customização como era que ia ser Lá com o Anselmo da Cústuma e Picapes Cara, aí foi surpresa total Pena que eu não mandei fazer logo de braço Cap do meio, viu? Do meio aí pra vocês Isso aí galera Fica a dica aí pra vocês Cústuma e Picapes Captador de altíssima qualidade Recomendo a todos, viu? Deixa o joinha aí Compartilha com a galera Se inscreve no canal do velhinho aí Tamo junto Fui!